Era um homem de campo, um homem da lida, um homem meio gruto, assim meio... Gente buena, um homem bueníssimo, um homem sério, mas era assim meio simplório. De vez em quando eu teria que sair com as conversas assim meio aqui, fora de prumbo. Era mais ou menos assim. Pois sabe que ele arruma um emprego na cidade. E cê foi pra cidade. Mas acostumado com a lida de campo, né? O homem não se desapegou assim muito da campanha. É normal, não se desapega muito das tradições e das coisas de campo. Então ele levou uma vaquita de leite, botou num potreiro que tinha ali perto. Levou um cavalo pra dar umas passeadas na vila de vez em quando. Os cachorros. E umas galinhas itas pra manter. Corriu uns ovinhos de... ovinho caseiro, né? E fez um galinheirinho no fotopátio. Prendeu as galinhas. Era um lado teria galinhas. Entre elas tinha uma daquelas galinhas barbuda. Galinha branca, meio arrajada. Que tinha umas barbichas embaixo da cabeça ali. Que era da mulher. Não era dele. E ele chamava a galinha de barbuda. A galinha até atendia por barbuda, né? Pois, olha, uma noite, bateram os amigos do alheio. E levaram justamente a tal de galinha de barba. E o galo. E o galo. E era outra de manhã, deu falta, né? E aí saiu numa caminhada pelo fundo do pátio em direção a... Era um caponetezinho iremato que tinha logo adiante. Porque era uma vila pequena. E cruzou com o vizinho. Que vinha dele lá. Ele louco pra contar pro vizinho. Te roubaram as galinhas, né? Olhou pro vizinho e disse assim com uma cara de quem... Não achava um jeito de puxar o assunto, né? Ah! De nada foi tu que... Comeu a barbuda da mulher. E o vizinho que não entendeu nada daquilo e nem sabia. Era roubo de galinha. Nem de nome de galinha. Opa, opa, seu. Opa, seu. Eu mal e mal e conheço a vizinha aí. Eu não sou desrespeito da família. É. É dar a sério e me expressei mal.